E essas paisagens da ilha, maravilhosas, olha que gráfico bonito. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, o Nordeste do Brasil é ainda mais bonito. Quem já foi sabe do que eu tô falando. Alô, Maragogi! Olá, amigos do canal da Ubisoft Brasil. Tudo bem com vocês? Marcos Roski vos fala, trazendo mais um episódio de Ubidub, este quadro maravilhoso que eu amo fazer, dando narrativas e redublando totalmente as franquias da Ubisoft. Porém, contudo, todavia, hoje tô trazendo uma propostinha diferente. Eu não sei se a galera que conhece meu trabalho sabe, mas eu sou imitador. Eu imito algumas pessoas e pensei, e se eu colocar algumas pessoas que eu imito jogando jogos da Ub? Nesse mundo gamer, será que vai dar bom? Vamos tentar. Eu espero que você goste desse vídeo. Assista até o final e não esquece do protocolo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, manda pros amigos, é isso aí. Tá bom? Tamo junto, vamos lá. Muito obrigado, é nóis e... Ui, bebê, ripa na chulipa! Imitações jogando jogos da Ubisoft Bolsonaro jogando Assassin's Creed Valhalla E aí, galera! Tudo bem? Hoje eu tô aqui, ó. Vou jogar esse tal de Assassin's Creed Valhalla. Falaram que eu ia gostar... Peraí, pular um portão aqui. Caí, caí. Falaram que eu ia gostar, porque tem viking, coisa e tal. Olha, eu vou logo dizendo, tá ok? Que viking, que é viking, não fica aí em países de fácil acesso, não. Tem que vir no Brasil, porque aqui o negócio é doido. Olha que gráfico bonito aqui. Aqui na Inglaterra tem umas casas comunitárias bonitas, hein? Mas o que eu quero ver é o Palácio da Alvorada, cês já viram? Tem que ter um Assassin's Creed pra... Pra colocar os assassinos lá no Palácio da Alvorada Pra ver se eles iam conseguir fazer parkour. Lá não tem mimimi, não. Lá tem que fazer as coisas direito, ó. Foi de base. Foi de base, matei esse aqui. E esse negócio aí das invasões? No meu tempo, eu que invadi as coisas aí. Mas é isso aí, outra história. Olha esses vikings aqui, rapaz. Os caras são bons mesmo. Tô impressionado, ó. Eu quero ver se eles superam. Eu duvido que eles superam em eu, que fui treinado no Exército das Heróis. Ó, já acabei com a porta ali. Vamos aqui, tô no Stealth. Ó, tem... Ó, o couro tá comendo ali, tá matando. Olha, olha que pancada ali. Eu vou mandar um aqui. Mandar, mandei. Vou mandar... Vou mirar. Era... Errei, que droga. Mas vamos lá, né? Vamos conquistar essa terra aí. Vamos ver se é que o céu tá de bobeira aqui. Não é que eu sou bom nisso aqui, rapaz. Eu sou o mitinho aqui nos jogos também. Acalma aí que tem mais gente aqui, ó. Aqui esse saco de trigo. Tô sentindo o cheiro de vagabundo dormindo no expediente ali, ó. Tá dormindo no expediente. Vagabundo vai morrer. Toma. Aqui. Toma, ele tá dormindo no expediente. Vagabundo! Esse aqui é vagabundo. Foi de base. Agora eu vou é coletar aqui. Vou dar o fora daqui. Vou pegar o que eu vim pegar. E eu vou coletar e meter o pé. Porque já basta o Congresso imputando o crime aí pra mim. Pelo menos aqui é um joguinho. Dá pra coletar as coisas. E é assim, mais uma missão foi concluída, galera. Valeu aí. Eu queria agradecer aí a todos que acompanharam essa jornada aqui comigo. Vocês são demais. Brincadeira sadia. Mas não para por aqui não, hein. Em breve tem mais aventuras e mais ação. Fui. Um abraço viking aí pra todos. E tá ok. Viking acima de tudo e acima de todos. Obrigado aí, galera. Não esquece de fazer aquele donante pro pai. Olha só, companheiros. Eu tô aqui no Far Cry 6 lutando contra uma ditadura na Ilha de Yara. E olha, não é que eu me identifiquei com essa história de luta pela liberdade, hein. Toma. Toma, vagabundo. Recarrega. Olha, toma, toma, toma. Vamos lá, pessoal. Eu não sou o melhor jogador, mas eu vou procurar. Dar o melhor aqui na ilha. Nessa trocação insana. Vambora. Olha o Lulinha Paz e a mômada do bala aqui. Nada de golpe aqui. Só tiro virtual. Eu acho que os adversários não sabem que eu também jogo duro na política. Vambora. Atira. Recarrega. Cadê? Vambora, vamos correr. Vamos pro ataque. Como presidente, eu também enfrento muitos desafios. É igualzinho esses tiroteios aqui, mas sem balas de verdade. É só fofoca e boato. Vambora, morre, vagabundo. Recarrega. Minha munição tá acabando. Cadê? Já foi? Vamos junto, companheiro. Nessa luta pela liberdade e unição, a união faz a força. E se der tudo errado, pelo menos a gente tá jogando numa RTX 4090. Essa ditadura daqui tá caindo igual dominó, meus amigos. A gente já viveu um período assim no Brasil. Mas nós demos a volta por cima e a democracia tá pra vencer e já vai vencer e já venceu. Agora, se o Brasil fosse tão bem equipado quanto esses rebeldes, aí sim a gente ia longe. Mas a gente se vira com o que tem na gambiarra. Vambora, corre! E essas paisagens da ilha, maravilhosas. Olha que gráfico bonito. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Nordeste do Brasil é ainda mais bonito. Quem já foi sabe do que eu tô falando. Alô, Maragogi! Ah, que praia bonita. Vambora, corre! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar essa gameplay do Lulinha aqui no Far Cry 6. A vitória é nossa. Muito obrigado por me acompanhar nessa aventura. Foi demais. Espero que vocês tenham se divertido. Tanto quanto eu. Datena jogando Rainbow Six. Olha aí, pessoal. Barbaridade. Tamo aqui, eu, Datena, do Rainbow Six. Olha, pancadaria pra todo lado. Olha, o Pipoco tá comendo, comandante Hamilton. É tiro, porrada e bomba. Aqui não tem bibibidão. É adrenalina. Aqui é a simulação da realidade. Vambora. O jogador aqui é esperto. Toma, toma. É, você é esperto. Sabe por quê? Porque o bandido também é esperto. Vai, vem pro fight. Pô, tá acabando a munição. Recarregar. Barbaridade. Ele se aproveitou da fragilidade. Foi uma batalha dura, mas não deu. Não tem problema. Aqui é raça. É determinação. Vambora. Vamos lá que começou outro. Aqui é levantar a cabeça e seguir em frente. O jogo é difícil, mas a gente não desiste nunca pra criminalidade. Lançou o rapel. Tá achando que é o Homem-Aranha. Eu vou fazer o mesmo porque eu sou muito fã do Milhas Morales. Vambora. Dá uma de Spider-Man barbaridade. Ó, mas barricada que meu forrocho, o trabalho em equipe é essencial. Esses caras aqui jogam bonito. Ó, a time unido permanece morrer. Eu ia elogiar. Falei que ia permanecer vivo. Tomei nos cornos. Barbaridade. Olha o perigo. Põe no ar. Isso aqui é igual Cidade Grande. Tem que estar preparado e atento. Me dá imagens aí. Vamos trabalhar em equipe agora, hein? Nada de individualidade aqui. Manda bala. Tá tranquilo, tá favorável. Vambora, equipe. Largou-lhe o fleto. Pô, aí não, meu. Vambora. Olha só. Esse time adversário é bom. Ó, morri de novo. Os caras estão fazendo a gente de fichinha, rapaz. A gente tenta, mas não tem jeito. Vamos parar na papuda. Aí, o cara tá... Tá de brincadeira. É, minha gente, é assim. Tô sentindo que vai acabar essa jornada. É isso aí, pessoal. Com determinação. É... Bom, não sei o que dizer. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Sempre com garra. E um forte abraço aí a todos os telespectadores de todo o Brasil. Barbaridade, hein? Que cal errada. Cid Moreira narrando o trailer do novo Prince of Persia. Homem pulando rochas. Ele é rápido demais. Vai cair? Nossa, invocou o quê? Uma produção original Ubisoft. Caveiras acordaram. Arco misterioso. O herói aparece. Sorrisinho maroto. Será que vai enfrentar? Atravessou as duas. Pegou o arco. Olhou pra ele. Vai tomar-lhe. Tomou-lhe um botadão. Caramba, parece anime. Atravessou rochas. Será que morreu? Vai tomar outra. Será que morre? Desviou no último segundo. Fez Daiane dois santos. Pegou duas espadas. Foi pra cima do bandido. Encarada. Voltou a ação. Tomou joelhada na cara. Finalizou o bandido. Olha, é o Pumba versão planta. Desviou na última hora. Tomou-lhe uma espadada. Será que fez efeito? Agora é flechada. Nossa, tem poder. Quanto raio bonito. Nossa, efeito bonito. Foi pra cima. Teletransportou. Olhou pra cima. Tem um dragão. É um grifo. Tomou-lhe. Esse herói apanha. Atravessou quatro camadas de parede. Nossa, será que o herói tá bem? Esse herói não morre. Pegou a espada de novo. Será que o nosso herói tem forças para combatê-lo? Ele vai. Ele encara. Ele não tem medo. Não é o Dastan. Mas será um novo príncipe. Ele desvia um. Desvia outro. Pulou no instinto superior. A feira encara ele. Ele invoca um que doido. E lança um Getsuga Tenshou. Olha a rajada de energia. Prince of Persia. The Lost Crown. Senhoras e senhores. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E acompanhar os outros conteúdos aqui no canal da Ubisoft Brasil. Gostou da imitação? Quer ver algum imitado jogando algum jogo? Deixe aqui nos comentários. Tá bom? Ub, muito obrigado. Valeu pela moral. É nóis. E até o próximo Ubidub. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!